Nós estávamos sem gente para fazer uma Free For All e não tinha como gravar algum vídeo de Hyper Demotion. Então simplesmente nós estávamos como bandos ocupados no Discord e acabamos pensando, sabe, devemos jogar Mario Party. E foi isso que aconteceu. Mario Party 2, Nintendo 64, Pedro, Victor e eu. Oh God. Então eu vou contar a história sobre o Shrek. Oh God. O que você pode contar a história do Shupaku, velho? Qual o mundo quer saber? Ok. Cowboy, 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 trem, trem. Calma. Cowboy é o deserto. Tem o mundo dos piratas, tem o mundo do Cowboy, tem o mundo do Planeta, tem o mundo do Shupaku e tem o mundo do Fantasma. Não, Cowboy, guarda o Shupaku mais tarde. Está muito cedo. É o mundo do Papaco. Falou comigo? Não. Falei com a puta que te pariu. Ainda bem. A gente vai pular a borda do trampinho. Sai daqui, Toad. A gente vai pular a borda do trampinho. Bora, eu não sei. Está ligado como é que vem, né? Cadê? Cadê a piranha? Eu vou com a piranha. Vai com ela, então. Piranha já deu bom, a piranha. Vou com o Josh. Bora. Luigi? Luigi. Ah, não. Jovem. Luigi, Luigi. É pior que o satanás. É disso que eu digo. Isso o caramba, devia ser very high essa porra. É um modo very high de secreto. Bota o Luigi no Luigi. Comer, velho. Bônus. Mano, eles estão meteram a Corrida Naruto. Naruto em tudo. Corrida Naruto 2017. Opa? Opa! 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 Agora a gente vai atrás do caixão. O caixão do papaco? É, aí, ó. O que leva nesse caixão? Quem vai agora? Sente-me um. Não, não, ó. Ó a piranha que não vai. Ótimo. Eu sou o segundo. Eu sou o primeiro. Antes que o Luigi. Tá ótimo, velho. Seu lixo. O Luigi vai ganhar em todo mundo. Cala a boca. Não, não, não. Ó, tá todo mundo arrumado. Pode dar um tiro em alguém? Talvez. Você tá falando que a piranha tem uma pistola. Foi o que ela disse. Foi o que ela disse. Vamos lá, garoto. Sete. Sete. Sete no jogo do... Olha só. Isso, mas vai começar com o Bowser Bomb. Bowser Bomb. Bowser Bomb. Ah, não. F***. F***. Lembrando que aí a chavinha é inútil. Eu sei. Não lembro. Deixa eu ver se eu fizer, pô. Pra mim, whatever. O que veio é, veio. Vai vir Bowser Bomb. Ai, quase que vem Bowser. Juno, Juno. Ai. Ai, cara. Eu te enrola. Se ferrou, mano. Se tivesse dado uma Bowser Bomb, eu teria ido na Bowser Bomb. I swear. Tirei um 6, o número a menos do Dragon. Sem Bowser Bomb. Não vou chegar lá, p***. Vai, Peach. Ótimo. Magneto. Começou ótimo. Começou. Ei, o Louie. Olha o filho da p*** que não vai, velho. Você seguiu rolling. Ele vai ligar o trem, quer ver? Lembrando que o trem vai ao contrário também, tá? Ei, ei. Ó, lag, ó, lag. Só falar aí no Louie direto com essa. Bombos away. Bombos away. É aquele jogo lá da praia lá, onde tá todo mundo bagulho. Oh, Slag. Todo mundo logado. Bem-vindo a esse jogo. Bem-vindo a lag-land. Ainda mais esse jogo aqui que tem que ver a p*** chegando, f***. É um ataque terrorista, perroa. Trouxe gêmeos. Você me acha piranha não? É legal que eu tô todo esmagando no id. O id vai ganhar isso. Não, não, não. Eu tô num stunlock infinito, caraca. Maldita piranha. Pula, pula, pula que você... Ó, tenta com o p***. Eita p***. Ih, faleceu. Ai, isso. Ganhamos. Já vai dar empate? Aê, a gente ganha. Ah, caralho. Mano, eu não sei como é que tu morreu naquilo, que o dali mata. É, sei lá, eu caguei. P***, acho que era um hit que eu acabei porra. P***, eu só me f***, eu ando um quadrinho só, perco o jogo. P***, relaxa, mas tu ganha Mario Pacha. Cabe um chance timer, tu ganha. É claro que eu vou pegar, senão alguém me atropelar. E vai, 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 ele vai pegar o Goomba, ele vai te... Ele vai ficar logo com a 2 estrelas aqui, da filha da manha. Com 15 moedas. Mas ele não tem 20, ele tem 15, né? Tem quantos moedas? 15? Oh, oh, passou! Se ferrou. Milk. Beleza. Né, ok. Vai lá no Bowser Jr. Não, mano, que foi velho que você dá moeda. Eu tenho que pena de você. Bora, um, um, quero te chamar Bowser Bomba. Sete. Que works. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Eu tomo o mesmo de novo de uma campelada com você na campelada. F***, meu karma. Oi, oi Dragunus. Krojanus, você não tá sozinho aí no mundo ainda. Pelo meu Deus, o que eu concordo? O que eu concordo? Nossa, vai ser 3, mano, pra ver. O Luigi vai tirar uns 10 aqui no times de chance timer. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah... Oh, meu Deus! Aquele broken! Como é que esconde mesmo? Eu esqueci Só você parar Se você ficar parado, você esconde automaticamente Ah, viu? Eu vou ficar parado aqui Ah, nunca... O que é isso? O que é isso? Todo mundo perdeu Isso é um... Isso é um... Isso é um... Isso é um... O que é isso? Se você tiver de pé quando a bolha estoura Já era, velho Porque tipo, o tempo que demora para o personagem entrar no bagulho É... Tipo assim... Vai lá, macaco Vai lá, papaco Ah não, ele é o papaco, tá perto da piranha, velho Só acho que ele é gay Isso, ótimo Perfeito Ótimo Adoro um Meu Deus O próximo, mano O próximo vai ser 4, velho É... Um, dois... Switch, três Quanto o Switch Nenhum Luigi tá se dando bem, tadinho Eita, ninguém vai ganhar O Luigi vai ganhar Ninguém vai ganhar Comandos de favor Tá É... Quando chegar Tá bom Já sabei É... É vivo ou morto Só que... Se você errar Tu morre mesmo Tá no ar Acho que eu já morri já Eu também Não, é que morri Animal meu e meu porra Eu... Bom... A ver... Eu vou estar errado, carai Também Vai, velho épico da... Da... Sentry Cadê tu Street Fighter? AAAAAAAGH Pus da puta levantou 2 no mesmo tempo Vai Luigi, morre Desgraça Eu acho que tem... Quem errou, quem errou AAAAAAAGH É claro que o bot ganhou Luigi, é Desgraça de Luigi Pois Porra... Imagina que dá no Hard Porra... Imagina que dá no Hard Um dia a gente tenta Nem fico dentro Vai... Vai ter 10 Chanha Mas tá com menos né Eu que peguei seu 4 Eu que peguei seu 4 Ainda bem que pô... Será que eu vou pegar 5 então? Talvez Eu que vou pegar 5 Eu que vou pegar 5 Eu vou chegar àquele Buu primeiro Se eu pegar no Clip Oh! Oh! Yes! O que? O que? O que? Ah que ótimo F*** você Eu espero que o Luigi ainda seja sua f*** Estar Ele não vai conseguir É isso É isso P*** que pariu P*** 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 Por quê? Números IPAs, por quê? Por quê? Por quê? Ai, 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 vai demorar uns 10 anos. Ai, não. De todos os minigames percibidos, isso é o dumbest. O quê? É um minigame que demora. Quer saber um bagulho? Foda-se. O quê? Eu não quero ver que eu vou demorar uns 10 anos. Eu tento. Mas você vai me trair, seu bosta. Vai, eu tô te dando força. Ninguém vai ganhar um bosta. Ninguém vai ganhar um bosta. Oh, é um bosta. Eu vi ele. Ele está morto. Ele está morto. Ele está morto. Vai levar um pouco tempo. Talvez. É a Beyblade. É quase um doel de Beyblade. É. Bakugan. Bakugan. Tem um toque. Sim. 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 É, a briga de galho mais chata com o do menino. Sai, sai do menino. Empate. É melhor você e os dois se matarem. Eu não, aí quem não se mata, não dá pra co... QBR, velho. Todo mundo morre no final, filho. Vai, o trem vai aparecer de novo. Chuchu. Vocês vão ter que cair no trem três vezes. Os três vão ter que cair nessas casas pra eu conseguir me acertar. Vamos ver. Luiz? Claro. Tem mais dinheiro, né? Eu tinha certeza que ele ia fazer isso. Eu já tava pensando, só que eu não ia falar nada, parece que ele ia no Luiz mesmo. Eu tinha certeza que ele ia fazer isso, velho. Eu também já tinha certeza, só que eu não falei nada, parece que tá garantido. Cara imundo. Ó, agora tá tirando o cinquinho. Padrão. Outro Raiden Block, por favor. Ó o cinco. Ainda tem outro ponto. A maldição foi quebrada. Ah, não. Eu tô na linha do trem, velho. Ah, sim. Não, mas ainda tem outro espaço. Ele e o Luigi, não. Todo mundo com o Luigi. É, mas o Drago não tá perto do trem, velho. Oh, aquele bravo. É o do Boriche. Ai, não. Não. Shit. Well... A gente vai ganhar um... Vai dar um pro canto. Não dá, eu não sei como é que uma porra funciona. Com desespero a gente chega lá. Mentira. O Drago não vai pro outro lado. O Drago não vai pro outro lado. Quer dizer, vai pro outro lado. É, agora ele não acerta a gente. Ah, eu acho que vai ser também dois vezes. Ganhamos. 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 É claro que o cara pulou no bagulho. Lógico, velho. Ele não quer viver mais. Uhu. Eu acho. Doente se lamentando porque perdeu o Boriche. Lixo. Ah, ele vai pegar o trem. Não. Uhu. Ou o trem vai pegar... Opa! Aí eu gosto. Meu Deus, ele tem duas estilos. É que estive. Ah, o cara me tinha 5 e eu fico com 0. Alguém pariu aquele homem. Alguém pariu aquele homem. Sim! Ah, velho. Ele ganhou praticamente uma estrela, velho. Ele ganhou duas. Você sabe o que fazer. F*** você. F*** você, Luigi. Dime aquelas coisinhas. Caralho! Ele tentou tudo, mano. F***. Ah, não. Eu tô no nitrinho ainda, velho. Aí já tem uma rodada. E vai ser... Ah, vamos matar o Luigi. F***. Onicomb Havoc? Não. Hexagon Hunt. Ah, esse eu sei. Esse foi o que eu me f***i muito. Ai, meu Deus do céu. Não. Se você tiver... Se você falar do autônico, f***u. F***u, viu? Entendeu? O code dos jogos mortais aí. Não! F***. 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 Faz o lixo. Eu queria esvagar alguém por diversão. F***. 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 Faz algum mortal essa p***. F***. F***. Trouxa. Deu certo. F***. 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 Legenda Adriana Zanotto